A maldade do Lúcifer é um plágio da minha forma alegre CR7 é do rompimento, hoje vou fazer a triga em todas as barras que trouxeste Nem que te clonassem numa legião de cem mil paslaneiros superareias o vazio O teu fanatismo me causa estresse Sei que dareias a vida pra dar um beijo no rabo do Lionel Messi Anti-Vaticano, não tenho papas na língua Derreto todo ímpano de Esfirovite com barras ácidas Te empurro numa piscina vulcânica Quem você pra me enfrentar seus meteorologistas sabem que eu sou mais frio do que a Antártida Criei uma nova pandemia que transcende o físico para contaminações de espíritos Acho que serás o primeiro a morrer Até a tua personalidade é pirata Trouxe um martelo de aço pra machucar a tua forma de ser O teu rap é tipo caixão Quem compra não usa e quem usa não vê Dizem sempre que atingiste o nível gado e seu debilitado Diferente de ti os humanos me chamam de Deus quando querem me ver humilhado Vais morrer anônimo por campo teus braços de tosa Deu pra nunca tocar na rádio Só passas o fim de semana sem lhe cumprimentar porque és um langa mal educado Sou um monstro titânico formatado pra esmagar mil pessoas de uma vez Só não lanço o terceiro projeto pra Bíblia não perder o valor que tem Te canibalizo e te penduro numa árvore etérica Aperto os cintos de segurança porque hoje vai ser vítima de uma viagem cadavérica Sou fleumático e misantrópico Não serias pontual nem que um terrorista te oferecesse duas bombas em relógios A tua existência é um GPS que localiza a derrota com uma deixa de utopia Os pescadores detetaram que és um peixe humano da falsidade que reside no aquário da hipocrisia Amputei a perna do teu entendimento pra nunca correr nas pistas da sabedoria Te batizo na bruxaria com sangue misturado da cara chica És uma ratazana que se sente King Kong mas o juda te tramancou nas passagens bíblicas Não serias inteligente nem que te construíssem 40 universidades no teu sistema nervoso central A tua desnutrição psicológica que fez o MCK pra lançar o nutrição espiritual Te amarro na linha férrea do submundo e te atropelo com o trem do inferno Aproveito o teu esqueleto como a cabeceira da cama do rede neutro Te furo os testículos com uma agulha de 3 metros Eu sozinho sou uma trindade Te transformo num cabo esse beijo e te obrigo a carregar todos os problemas da humanidade Sei que falar mal do horror core será o teu mecanismo de defesa Mas isso não me causa perturbação Porque acredito que todo ser humano é livre de expor um pensamento que contradiz uma opinião Se gravar um álbum fosse morrer te pediria participação especial Na festa do desprezo te obrigo a dançar que zomba com o meu dedo do meio Na festa do desprezo te obrigo a dançar que zomba com o meu dedo do meio Se a burrice pesasse te nasceria um tetraplégico Os 3 meses que ficaste em coma tinham que ser eterno A ilusão só não te deta porque te tem como lixo e te põe no nível de privilégio Te odiar é desperdício de sentimento Até a rata da tua mãe se pergunta o quanto eu penso Meus carros tem mais informação que o discurso do João Lourenço Eis o MC sem elevação Acidentas até quando viaxes na imaginação Quem te toca na cara não conhece o valor da sua mão És o primeiro rapper a tirar uma coletânea de masturbação Jodoka sobrenatural faço o Kataguru mais a espírito Cagas mais do que um pato amaldiçoado Quem prova tua fé morre envenenado Meu tempo corre ao contrário Minas eram no futuro e vou morrer no passado Governo intemporal vim para te enterrar no lugar onde o fogo vai quando é apagado Sou cupido das trevas e lanço flecha para você odiar o teu próximo O telefone do seu seu oração porque carreguei como um soldo ideológico Cavaleiro templário e cuspa armagedon na tua trajetória Quem te esquece sabe fazer uso da memória Monto milhões de ações no sol para reduzir a temperatura de África Num carroção do massacre obrigou a tua filha a chupar um sambapito de lámina Neste oceano semântico és um marinheiro gramaticão rodeado por tubarões de metáforas O teu corpo é a via perfeita para acidente espatológico Vou empurrar toda a tua geração vindoura no vazio de um buraco cronológico Se você morrer agora vou dar corrida na tua alma para continuar a te romper no mundo dos mortos O teu pai me viu a defecar na lua disse em Lingala só sei que nada sei Pachlanero, nesse primeiro rondo só te cumprimentei Um dia o mundo perseguia a zorro porque ia atrás da justiça e usava máscaras É engraçado que hoje em dia nos persegue nos mostrando injustiça quando não estamos a usar máscaras É irônico, mas eu tenho saudado daquelas épocas que as vidas humanas eram máscaras Enquanto a ti empresto o busquete no Sérgio te inflamo a cara Te abro a porta para entrares em coma Tu não conheces a minha realidade Ou sou o responsável da desgraça da tua vida É eu quem dou a força na gravidade Comigo você apanha não te engana E recebo o combo dos lambas, chamo o espartano para darmos na tua dama Veste batalhar comigo equivocado pela pressa Dispenso a minha mão, arranco o coco da árvore, te dou na cabeça As esquizofrenias e psicopatias de boa maestra de volta, vocês que se preparem Ouço o alfaiate da desgraça da tua vida Sempre que cortares a meta dos teus problemas vou cozer a mesma para os mesmos continuarem Mesmo se em vez de um humano fosses uma moto, nunca ias consegui de me deter Não pensa que por ser novo aqui na RPL vou te dar o braço a torcer Ou vou te torcer o braço para não tornar-te a escrever Cada rima minha sai quente no lugar do maior aparelho respiratório tem um lago vulcão Eu acompanho as minhas barras num quadro elétrico Uma linha minha neste cão, este cão Eu não dou palmatórias a realidades infernais Porque não há importância naquilo que te rima o povo, você nada ensina E a FAP, tu até pode se armar, é Covid-19, safoda, nossa policia é mais assassina Ouço um demônio tenta testar Pra ver como atesta, detesta de estar com um galo fora da capoeira Como garçom não consegue servir, como homem não consegue se vir Tudo na tua vida corre mal e a FAP se mata embora És um rã da pateta, na escrita você pega e leva Estou a trança a questionar se és ré Por que o kudurista foi fazer na tua caneta Jamais te ajuda em vagabunda, mas a pior vagabunda vive na tua casa Vou te contar, espero que de uma vez por todas você entenda Em vez do teu pai tens a cara do dono do vosso quintal Tem vezes que no bairro te tratam por renda Tenha cuidado mesmo quando comigo estás a conversar Pois mesmo quando um gás concorda com o que diz A ideia principal é te enforcar Vou me esforçar para a tua vida amorosa piorar O dia que uma dama te cair, vou lhe levantar Comigo a tua vida nunca vai prosperar Pois o Deus que tem posto no comando, vou lhe substituir com o empelar Não pensa que por eu ser superior a ti nessa batalha ia vir nas calma Não me adapto em todas as realidades O último porco que me faltou com respeito Deixei o nível dele, fui lhe espancar na lama A tua rima são uma trocha, o teu rap é uma bosta Um gás não te gosta Detesto tanto de ouvir o teu coração a bater Que eu bem disposto coloco um crocodilo vivo na tua lacosta Pois atualmente acertar batalhar comigo é ser otário O teu rap não é reconhecido O teu filho desconhece onde ficou notário Sairá daqui tonto e torto O dia que o que rimas passar é importar Vou queimar portos Não tens uma boa corrente rimática Manda o teu rap se inspirar no rio A minha boca aberta solta dicas quentes Mesmo assim te deixa com um calafrio Não te posso reconhecer porque só faço isso aqui em verdadeiro Neste rap o teu estilo nada consegue cimentar Precisa de um curso extra de pedreiro Tu não és ninguém pra derrubar o Platt Panther Aliás aqui ninguém me mata Núte vou sem ser câncer O dia que as vitórias fizeres juízo daquilo que tu rima advogado Se promotores estarão contra Porque atendendo o teu percurso O uso do teu discurso confuso Presumo que não tiveste cautela sabendo com quem ias confrontar Se veste a procura de nome aqui na RPL Lamento em te informar que aquele não tá Te avagalo de abuso Te deixo em desuso dentro de hipópoluso Tu não és ninguém pra me enfrentar O dia que disseres que és um gladiador de peso A balança vai contestar Não passas de intruso Tu trato como recluso Cujo tá sem notar que tens dificuldade em esquivar E o pior que pode acontecer O apanhar Covid-19 só pra te detar Em si és azote e reduzo Tato a faltar um parafuso Vim me enfrentar Atendendo a qualidade das rimas atuais Que reproduzo Dessa morte você não vai te escapar Se até agora não te mando Peluzares porque és inútil Lá também vão te mandar voltar Para alérgicos a fracos Convém você não se aproximar Para alérgico mental Como tu romper o guma nem pensar Para o léstico nacional Não há importância de tu rimar Então convém parar-te Para não paralisar os parâmetros Importantes que o porto nacional quer alcançar A vida tendência Tens a servir como exemplo Já que não segues tendência Evite congelar com o tempo Estás em decadência Seré daqui torto Como consequência Também seré daqui morto Porque a desobediência Leva o caminho cerrado Rimas de sequência Têm te deixar atordoado A tua imprudência Te tornou no malogrado E para tu azar Se depraste com o mais coerente Dessa liga Hoje estás a ser fatigado